Olá, aqui é o ClamberLightGames. Estou jogando Minecraft Episódio 15. Vou mostrar como fazer a mesa de encantamento. Primeira coisa, você tem que ter uma picareta de diamante. Depois, precisamos de água. E lava. Vou usar aqui. Então, a gente vai fazer aqui. E vamos minerar com a picareta de diamante. Pronto. Então, vou ter que pegar quatro obsidianas. Para isso, vamos fazendo aqui. Já tem uma. Essa aqui é a segunda. Terceira. E quarta. Agora é só quebrar. E 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 aí Tem que ter diamante Também Dois diamantes E livro Com esses objetos em mãos Eu venho na bancada de trabalho E a mesa do encantamento Vai estar aqui Vai usar as quatro obsidianas Dois diamantes E o livro Assim eu consigo Uma mesa de encantamento Uma mesa de encantamentos E com o instante de livros O instante de livros É feito da seguinte forma Já tinha mostrado no outro vídeo Mas vou mostrar novamente O instante de livros aqui É feito com Seis tábuas E três livros E três livros Agora vou pegar os instantes de livros Colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 Colocar um desse lado Um desse lado Um desse lado E um desse lado E eu vou continuar aqui Até completar 15 ao total Só que eu não tenho ainda A quantidade necessária A mesa do encantamento Vai ficar aqui no meio Colocar aqui Ok Já dá pra fazer alguma coisa aqui Por exemplo Poderia pegar um livro E eu vou precisar Dessas pedras aqui A lápis azul Usando a lápis azul Eu posso colocar Eu posso colocar um equipamento Aqui Um item E ele vai me Dar a oportunidade De fazer aqui Um encantamento Pode ser num livro Pra encantar o item Ou diretamente no item Eu vou usar nessa espada aqui Deixa eu ver Vou usar três Lápis azul E três níveis Então eu tô no 34 Eu vou pro 31 Na verdade eu vou usar Nessa picareta aqui Eu acho que eu vou usar Nessa picareta É Vou usar nessa picareta Que seja Vamos ver Ficou encantado Ficou durabilidade 2 Durabilidade 2 Que ele ganhou Então quer dizer Que ele está mais durável E assim que faz Daria pra colocar Mais Deixa eu ver aqui 2 Mais 3 desse lado Mais 3 desse lado Completando os 15 Cada mesa Cada Cada um desses Dali Dessas Restantes ali Dá 2 níveis Pra fazer Alguma coisa Algum encantamento aqui Sendo o máximo Que pode alcançar É 30 Então aqui tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 É isso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bom Já consigo fazer Até nível 20 Então porque é um Da mesa Obrigado Até a próxima Valeu Tchau